e aqui pronto esteve-se ele puro completo e aqui esteve-se o talo que eu disse que até tem agora é a 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